Uma vida de oração Reserve um momento para pensar sobre o hábito da oração em sua vida A oração é uma parte regular da sua vida ou é algo que você realmente não presta atenção? Enquanto Paulo estava encerrando sua carta à igreja de Colossos Uma das coisas que ele os lembrou é a importância da oração Para Paulo, a oração é mais do que apenas pedir a Deus o que ele precisa A oração é a maneira pela qual a energia e o ministério de Paulo são sustentados Para Paulo, a oração é uma fonte do poder de Deus Ele pede aos colossenses não apenas que se envolvam na oração Mas que se dediquem a ela Paulo entendia que para que a missão de Deus fosse eficaz por meio deles Eles precisariam se dedicar a falar com Deus sobre todos os aspectos da vida Significa que eles não só deveriam passar alguns minutos em oração pela manhã Mas também precisavam fazer da oração uma parte de seus dias Paulo disse aos membros da igreja para serem dedicados à oração Sendo vigilantes e agradecidos O primeiro é estar atento ou discernir o que está acontecendo em sua vida Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a discernir o que Deus está fazendo em nós e ao nosso redor Para nos tornar conscientes de sua obra Em segundo lugar, podemos usar o nosso tempo em oração Para adorar a Deus por meio de ação de graças e gratidão A oração é um aspecto vital da vida cristã Passe algum tempo não apenas orando a Deus Mas pensando em como você pode fazer da oração uma parte central de sua vida espiritual Pau!